Toda madruga ela sempre me liga Ela tá doidinha pra levar pau Pode chamar, convocar suas amigas Os amigos do corre tá sensacional O esqui do pão e o lança do mal Pra ela tá normal Jack de mel, deixa elas no braço Pra que você já sabe onde é o final Essa é a rajadão, é tipo o Paraval Se moscar vai ser paro Toda madruga ela sempre me liga Ela tá doidinha pra levar pau Viola os sítios, moleque que reina O pouco que tem já tem muita moral Não leva mal, mas os moleque é mal Estilo cachorro, elas passam mal Deu uns 10 quilos nesse porta-luva de chava E bola pra nós um do mal Tira essa mina daqui, ela vai esplanar Deixa eu ver uma outra aqui Essa daqui é só Essa é a rajadão Essa é a amiga do traficante, família Amigo do traficante Amigo do traficante